No fecho do vídeo anterior ficámos então no desenvolvimento aqui do conteúdo da nossa página e ficámos aqui com esta área da página inicial ou da parte inicial desenvolvida. Vamos desenvolver neste vídeo os serviços e vamos avançar o mais possível. Então vamos regressar aqui à nossa área e temos aqui a área dos serviços. E um dos conselhos que eu às vezes dou é este. Vocês se vão trabalhar dentro de uma determinada área específica do vosso código, abram um espaço para que seja mais fácil identificar a localização do espaço onde vocês estão a trabalhar. Para a criação desta área dos serviços eu vou voltar ao section. Uma tag semântica que vai servir para englobar toda a minha área dos serviços. Como é que eu vou começar tudo isto? Muito à semelhança do que eu fiz com o início. Neste caso vou colocar aqui uma classe com um container fluid. Esta classe vai também ter aqui os serviços, neste caso servicos. E vamos colocar aqui um id igual a servicos porque vai ser necessário para o nosso sistema de navegação que iremos criar posteriormente. Dentro desta área da secção nós vamos colocar aqui um h2 e vamos colocar um título que vai ficar a todo o comprimento, a toda a largura, melhor dizendo, da nossa secção. Este h2 vai ter aqui o texto serviços, ok? E se nós agora formos aqui refrescar tudo isto, vocês vão ver que simplesmente é aqui este serviços que vai aparecer. Nós ainda não criámos o nosso CSS aqui para os serviços, mas vamos fazê-lo já de seguida. Esta classe que aqui está não existe dentro do app.css, então vamos criá-la aqui. Ponto serviços, vamos abrir aqui e vamos simplesmente colocar uma background color. Vamos colocar aqui um RGB com uns valores mais ou menos aleatórios. Vai ser um 128, 147,158. Eu já vos vou mostrar uma técnica para depois vocês dentro do vosso browser, depois apurarem a cor que querem e passá-la depois aqui para o vosso CSS. Na cor, uma vez que vamos trabalhar aqui com uma cor mais ou menos escura, vou colocar aqui uma color white, vamos ter o texto branco, e vou usar aqui um pathing top de 80px, ok? Mais uma vez, à semelhança do que aconteceu no vídeo anterior desta série, este valor já é calculado, mas o que acontece tradicionalmente é que o programador vai estar sempre a ajustar estes valores, aumentando ou diminuindo consoante a organização do seu layout. Se eu agora regressar aqui e fizer um Ctrl Shift R para fazer um refrescamento da cache, nós já passamos a ter aqui os serviços com um aspecto diferente. Temos aqui este texto assim, mas nós queremos colocar isto eventualmente mais para o meio. Então o que nós vamos aqui fazer é o seguinte, vamos aqui regressar ao nosso index, e no nosso index aqui no H2 que nós aqui colocámos, vamos colocar uma classe. Esta classe vai conter então os seguintes valores, text center, vamos aproveitar o CSS do Bootstrap para centrar o texto, vamos colocar uma margem para cima, mtop, margin top, de 5, e uma margem bottom de 5, ok? E então temos os nossos serviços já aqui a serem apresentados de uma forma centrada. Falta agora o conteúdo para baixo. Então vamos desenvolver o conteúdo que está aqui para baixo. O que nós vamos fazer agora é colocar aqui uma div.row, criar uma linha, para dentro dela começarmos a criar algumas colunas. Bom, neste caso eu vou colocar uma coluna com um SM6. Então vamos fazer aqui div.call SM6. Dentro deste div o que eu vou colocar é uma imagem com o logo do serviço a que se vai referir esta secção, e vamos colocar depois um título desse serviço e um texto aleatório. Então para isso eu vou começar por escrever aqui o IMG, e a primeira imagem vai ser um ícone de mecânica. Nós temos aqui vários ícones, ok? Temos aqui o ícone elétrica, check-ups, mecânica, mudança de pneu. Então eu vou colocar aqui Assets. Vamos usar aqui o sistema de navegação, imagens, e vamos colocar aqui o ícone de mecânica. Aqui o Alt, nós devemos sempre utilizá-lo. Vamos colocar aqui mecânica automóvel. Para o caso da imagem não ser carregada, fica lá sempre alguma informação, e portanto a nossa imagem está ali colocada. Trata-se de um ícone, uma imagem pequena, não vamos estar preocupados com a sua responsividade, porque ela vai sempre caber no interior de qualquer dispositivo. A seguir vamos colocar aqui um H3, e vamos dizer que é todos os trabalhos de mecânica. E em seguida vamos colocar aqui um parágrafo, que vai conter um Ctrl-Shift-P-LORAN, e vamos colocar aqui um parágrafo, explicando aqui basicamente qual é o serviço desenvolvido pela nossa empresa. Se eu agora regressar aqui e pressionar aqui para refrescar, reparem o que é que aconteceu, o sistema foi-me colocar aqui as informações, tudo muito certo, mas eu quero começar a centrar aqui os meus elementos. Então o que eu vou fazer é o seguinte, aqui no caso da imagem, eu vou acrescentar aqui um Text Center, e ao acrescentar um Text Center na classe da coluna, o que vai acontecer é que todo o conteúdo que está no seu interior vai ser centrado. Neste momento ele está todo encostado à esquerda, se eu colocar aqui um simples Text Center, ele vai centrar o conteúdo no interior da minha classe. E como podem observar já temos aqui um espaço mais interessante. Bom, podemos mexer ainda em mais alguns aspectos, como é por exemplo a margem que nós queremos deixar para cima, eventualmente deixar uma margem um bocadinho para cima maior, mas por exemplo um pathing interior, isto é, um distanciamento interior, porque aqui o texto está muito colado ali àquele espaço. Então eu posso aqui colocar um P3, e reparem a diferença, eu vou aqui refrescar, temos aqui alguma ligeira diferença, neste caso houve aqui um aumento do espaço, obviamente que se eu quiser exagerar e colocar aqui um pathing 5, nós vamos ter aqui também uma diferença substancial, e vocês depois vão ajustando à maneira das vossas necessidades. Eu vou deixar um pathing 3, e temos então aqui o nosso texto a ser apresentado. Poderão eventualmente pensar, bom, mas eu queria ter aqui o meu título centrado, assim como o ícone, mas quero ter o texto alinhado à esquerda. Muito fácil. Dão aqui ao parágrafo, colocam class igual a text left, e neste caso quando refrescarem, o texto vai passar a estar alinhado à esquerda. Ora, agora o que acontece aqui é que nós vamos repetir esta ideia para uma estrutura de 4 serviços. Vamos ter um outro serviço deste lado, e depois mais 2 serviços por baixo. Ora, então para isso nós vamos tirar partido do facto de termos aqui este div, e vou criar estas 4 estruturas. O que acontece aqui é o seguinte, como temos aqui SM6, e aqui SM6, o que vai acontecer é que o sistema vai automaticamente ajustar-se da seguinte forma. As duas primeiras colunas vão ficar dentro da primeira linha, a terceira e a quarta coluna, como já não têm espaço na grelha de 12, vão passar para uma linha de baixo. Então reparem, vamos ter aqui conteúdo repetido, mas reparem como agora já temos então, aqui as duas colunas. E isto funcionou de forma automática. E reparem que se eu agora pressionar o F12, e for aqui tornar a responsividade ativa, reparem como automaticamente o sistema também ficou a funcionar. Eu poderia ter forçado este tipo de comportamento da seguinte forma, colocando aqui um col12 em todos estes elementos. O efeito à partida irá ser o mesmo. Nós vamos aqui fazer esta experiência. Vamos fazer aqui um CTRL-S, temos as 4 áreas dos serviços, todas com o mesmo aspecto. Se eu agora aqui refrescar, reparem que não houve alteração. Se eu voltar aqui ao ambiente anterior, também não houve alteração. Mas daquela forma nós estamos, de certa forma, a reforçar a seguinte ideia, de que se estivermos num desktop, temos uma divisão meia-meia, se estivermos num ambiente mais pequeno, vamos ter uma divisão uma por coluna. Isto é, ou melhor, uma por linha. O col12 significa ocupar a largura completa, e por isso cada uma destas áreas vai passar a ocupar uma largura completa. Se houver espaço para colocar lado a lado, então o sistema fará isso de forma automática. O que é que vamos fazer aqui agora é simplesmente alterar as designações. Neste caso aqui nós vamos ter o Mudança Pneu. Portanto, vamos ter aqui o ícone Mudança de Pneu. Aqui vamos também ter a Mudança de Pneu. Eu vou parar o vídeo neste momento por alguns instantes para alterar aqui o texto, porque não faz sentido vocês estarem aqui a perder tempo a ver eu a introduzir texto. Estamos então aqui de regresso. Eu durante alguns 2 ou 3 minutos estive aqui a atualizar o texto. Simplesmente mexi em texto, alterei aqui em cada uma das secções. Isto é uma secção, outra secção e por aí fora. Os conteúdos. Simplesmente para atualizar os endereços dos ícones, os títulos e também os textos aleatórios. E agora como podem rapidamente observar, nós temos aqui já a nossa área dos serviços, onde temos os serviços de mecânica, troca de pneus, eletrónica, automóvel, check-ups completos e, mais importante que tudo, se eu pressionar o F12 e for a área responsiva, nós temos toda essa informação aqui a ser apresentada de uma forma organizada. Reparem que temos aqui já o espaço da minha empresa. Mais uma vez volto a frisar que este espaço que aqui está em cima vai ser ocupado pelo navegador, que vai estar fixo no topo da página. E, como podem observar, quando nós também regressarmos aqui aos serviços vai ficar aqui também o navegador e, conseguindo, por isso é que tem este espaço muito grande. E, portanto, aos poucos nós vamos tendo aqui, então, as nossas áreas a ser desenvolvidas. Depois de vocês estarem a trabalhar numa área que está, entretanto, fechada, aquilo que eu vos aconselho a fazer é também aproveitar um bocadinho o tempo e organizar o vosso código. Podem, inclusive, aqui reservar espaços. Vamos, no próximo vídeo, trabalhar aqui os contactos e evoluir o mais rapidamente possível para o fecho deste exercício.